Lembras-te bem, quando eu ia para a escola Levava na caçola as contas por fazer E tu sabias que de tudo eu sorria Pois o mal nunca via, no que ouvia dizer Lembras-te bem, quando eu brincava aos barquitos E com outros pequenitos, tudo era bom a valer E agora mãe, como o tempo já passou E tudo, tudo mudou O que havemos nós de fazer Lembras-te bem, quando eu saía aos recados Esquecido, ouvia fados Na telefonia da taxa E tu sabias que de tudo eu sorria Pois o mal nunca via, no que ouvia dizer E tu sabias que de tudo eu sorria Pois o mal nunca via, no que ouvia dizer Lembras-te bem, quando eu saía da escola Saltava, jogava a bola E tu o podias buscar Era guiado Era guiado Quando saía o portão Ouvia ver o calção Não queres logo a banhar Lembras-te bem Como eu sonhava de veras Sem saber que tu eras O Natal que eu queria ter E agora mãe Como o tempo já passou E tudo, tudo mudou O que havemos nós de fazer E agora mãe Como o tempo já passou Pois Deus já te levou O que eu ainda vou fazer